A Secretaria de Educação do município de Joaquim Gomes realizou na tarde desta quinta-feira, dia 25, a certificação de 25 pessoas que participaram do curso de braile Principal Comunicação de Pessoas com Deficiência Visual. ...se doaram realmente de corpo e alma, que a gente sabe que ali na língua não é fácil, mas quando a gente quer, a gente não é. Olha, esse curso foi de fundamental importância para que realmente venha mostrar às pessoas, o objetivo principal foi a inclusão, porque hoje é uma luta muito grande de todos nós, para que realmente mostre as pessoas, dar acolhida às pessoas com necessidades especiais. E isso é uma batalha muito grande, desde o ano passado que foi implantado na gestão do professor Mário, E nesse ano de continuidade, hoje estamos concluindo esse curso de braile, que hoje será entrega de certificado de 25 cursistas. Senhora Mônica, qual a importância do curso braile para a educação do município de Joaquim Gomes? A importância do curso braile é porque nós temos alunos cegos na rede municipal, especialmente na escola Rainha da Paz, um que cursa segundo e terceiro ano, e isso é a acessibilidade para o aprendizado dele. Então os professores, eles precisam também aprender o braile para assessorar melhor, não só na sala de recursos, com Fátima, que dá suporte da sala de recursos, mas o professor também, ele tem que ter esse conhecimento, porque é através do braile que ele vai ler tudo o que chegar em suas mãos. Já que ele não tem a visão, a percepção dele é pelo tátil, e o braile é pelo tátil. É a leitura pelas mãos, o toque dos dedos. E essa ferramenta é fundamental para que formamos um grupo hoje, de 25, e queremos com isso ampliar para que todos percebam a importância de saber, não ser ignorante em relação ao braile, já que na rede nós temos esses alunos. Porque o momento desse é o momento único que tem na história de Joaquim Gomes. A gente sabe, como a Secretaria da Educação falou, que a cada um vai melhorando e se desenvolvendo mais, a inclusão de Joaquim Gomes. Eu vejo a Secretaria, né? É, conversou comigo na Secretaria, eu tenho muito orgulho disso, né? Na característica da minha conta, mas já dentro de conta da minha espiritual. E outra... Eu gostaria dessa comenda aqui. Eu gostaria de fazer um pedido. Foi um novo aprendizado que eu ganhei. Nós ganhamos, né? Porque, assim, não é fácil lidar com pessoas com deficiência visual. Então, assim, foi uma nova experiência que foi conquistada. Agora, quer dizer, tudo que você aprendeu, você agora irá colocar na sala de aula. Na, assim, eu já exerço uma função como um auxiliar de sala. Não é com deficiência visual, mas é intelectual, tem deficiência mental, né? Então, assim, é muito gratificante, muito bom. Sombra de dúvida nenhuma é a inclusão. Hoje, existe em todo o Estado as redes de salas de recursos, onde essas salas são adotadas de equipamentos para atender a pessoa com deficiência. E o profissional que trabalha com a questão da deficiência visual, ele tem por dever conhecer o braile. Porque toda escrita, toda comunicação que consegue é feita através do braile. Então, assim, é um passo, é uma evolução muito grande. O Joaquim de Gomes está de parabéns pelo fato de ter iniciado esse projeto. A gente não encontra iniciativas em outros municípios, tal qual é essa. O Joaquim de Gomes, hoje, ele está um passo à frente no que se diz o tocante ao direito da pessoa com deficiência. A Convenção da ONU, ratificada pelo Brasil com título de emenda constitucional, garante a pessoa com deficiência acesso à informação. E o Joaquim de Gomes está fazendo exatamente isso, promovendo a informação. Está dando ele. Quer dizer, a respeito da Secretaria de Educação, vocês tiveram grande apoio, né? Com certeza. A Secretaria de Educação, isso nos mostrou um grande parceiro. E, inclusive, não só na área de educação, também na reabilitação. Hoje, as pessoas com deficiência visual aqui no município de Joaquim de Gomes, elas são atendidas em Maceió graças à Secretaria de Educação. Uma vez que disponibiliza o transporte, uma vez que os profissionais que dão acesso, dá a possibilidade dessa pessoa ter uma vida ativa, uma pessoa dentro das limitações da vida normal. Vocês param por aqui ou há outras novidades para o município? Olha, veja bem, como representante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, em novembro de 2011 foi lançado um programa de governo, Viver Sem Limites, onde traz uma série de ações que serão implantadas dentro dos municípios. Agora, em janeiro, estaremos retornando aqui para consolidar o Conselho da Pessoa com Deficiência, aqui no Conselho Municipal, que as instituições, a população participa das decisões, das coisas que são feitas. Inclusive, isso viabiliza convênios, recursos, para que o município de Joaquim de Gomes evolua quanto ao atendimento da pessoa com deficiência. Você tem ideia de com quantos alunos começou o curso? Olha, ele começou e terminou com 25 alunos. Mas esses 25 estão sendo contemplados hoje com o seu certificado, hoje, quinta-feira, dia 25? Exatamente, todos os 25 estão sendo contemplados com o seu certificado, com as noções básicas de braile, e são aptos a pegar, ao menos iniciar, uma boa conversa, uma boa troca de cartas com o cego. Há algum destaque, professor, no meio desses 25? Ah, existe bastante, sim. Só acho que os destaques são para todos, todos se destacam, né? Mas você vê o empenho, a Rosália, por exemplo, é uma pessoa que está com bastante, a Mônica, a Maria Fátima, são pessoas que todos trabalham com a questão da deficiência, mas são pessoas que você vê que sobressai pelo brilho, não pelo excesso de vontade, mas pela predisposição de fazer com que a política, o atendimento da pessoa com deficiência seja feito com dignidade. Isso vale muito pela dedicação, né? O querer, né? Exatamente, o empenho, assim, o desejo de fazer, eu estou fazendo. E não é, assim, eu percebi aqui, isso tem que se destacar muito, não é pela questão salarial, não é a questão, não é a questão, assim, de humanidade mesmo, é a questão social. É você pensar que as pessoas que participaram desse curso, tem como finalidade, sim, a inclusão. Não muito preocupado com os benefícios que poderão trazer financeiramente, e sim com a inclusão. É feliz você ver uma professora, acho que é gratificante, você ver uma mãe dando um depoimento, agradecendo os professores pela dedicação que tem com o seu filho. Isso é muito, muito importante, é extremamente necessário para que o movimento da pessoa com deficiência a cada dia ocupe o espaço que lhe age direito, né? Obrigado, Roberto, pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado.